Ninguém optaria por ser minoria e sofrer preconceito. No meu dia a dia posso observar o preconceito em vários lugares. Racismo. É o preconceito onde existe um grupo de pessoas que se acham superiores às outras. E que seu ponto de vista e suas ideologias são caracterizadas por apontar defeitos, gostos, tradições e comportamentos diferentes. É inacreditável, mas com um mundo tão moderno ainda ocorre o racismo. Não entenda as pessoas que querem ser melhores que as outras. Não é porque uma pessoa é negra que ela não deve ter expectativas na vida. Não é porque uma pessoa é negra que ela deve ter um ensino de má qualidade e morar em lugares ruins. No Brasil não existe brancos ou negros. Todos temos sangues misturados. Mas mesmo tendo essa consciência ainda existe muito preconceito racial. A lei proíbe a discriminação racial, ou seja, a separação de raças diferentes. Mas só com a lei não podemos resolver este problema do racismo. Precisamos de toda a sociedade, juntas, para denunciar essa injustiça. Das pessoas que morreram de forma violenta no Brasil, 68% são negros. Dentre os presos, 61% têm a pele de cor preta ou parda. A maioria está encarcerada por pequenos crimes, muitas vezes sem julgamento. Os dados mostram a realidade que a gente insiste em esconder, o racismo no Brasil. Pela primeira vez na história, a população do Brasil deixa de ser predominantemente branca. Pelos dados de 2010, as pessoas que se declaram brancas são 47,73% da população. Enquanto em 2000 eram 53,74%. Até agora os brancos sempre tinham sido maiores que 50%. A cada três jovens assassinados no país, dois são negros. Poderíamos evitar que mais pessoas entrem na vida do crime, melhorando o ensino, as escolas públicas, as condições de moradia e melhorar o salário mínimo. Pois muitas vezes esse dinheiro não dá para pagar as contas e muitas vezes falta o que vestir e o que comer. Por isso, acho que os jovens acabam entrando na vida do crime, para melhorar suas condições de vida. Muitos não passam dos 22 anos. Eu acredito que a melhor arma contra o racismo e o preconceito ainda seja a educação na escola e em casa. Nossa Senhora Para melhorar suas condições de vida, para melhorar suas condições de vida. A melhorar suaestima é o racismo. E a melhorar sua condições de vida. A melhorar sua condição de vida. A melhorar sua condição de vida. É muito importante. Obrigado.